TV Surdo, Media Lab, H2N e Pircom firmam parceria para reduzir a malária no país. Governo e organizações da sociedade civil debatem a situação do HIV-CID em Moçambique. Na rubrica Mais Vida, acompanha os transtornos que a venda nos passeios causa para as pessoas com deficiência físico-motora e visual. Saiba quais as desculpas dos comerciantes para ocuparem estes espaços e a postura do Conselho Municipal para desencorajar esta atividade. Para ver estas e outras notícias, nesta edição do programa da TV Surdo. Dados do Ministério da Saúde revelam que o país diagnosticou mais de 7 milhões de casos de malária só no ano passado. Deste número, 740 resultaram em morte. Para reduzir os casos de malária em Moçambique, a TV Surdo, o Pircom, a H2N e o Media Lab firmaram um acordo de parceria para desenvolverem estratégias eficazes de combate a este mal. O objetivo é que as informações sobre malária cheguem a todos. As associações moçambicanas H2N, Media Lab e TV Surdo assinaram na manhã do dia 20 de maio de 2019, em Maputo, memorandos de entendimento com o Pircom, Programa Interreligioso contra a Malária, que visa estabelecer o desenvolvimento e implementação de estratégias de comunicação eficazes sobre a malária e outras doenças. Há coisas que talvez não conseguimos fazer da melhor forma individualmente, mas acreditamos que juntos vamos conseguir fazer da melhor forma. Para o Pircom, os memorandos representam uma mais-valia, pois permitirão promover, junto com as três organizações, diversas atividades e iniciativas para reforçar a sua intervenção na área da saúde. Este ato reflete o compromisso que o Pircom e o Media Lab, TV Surdo e a H2N têm em reforçar a comunicação para a saúde e contribuir para a prevenção de doenças e melhoria de qualidade da vida da população moçambicana. Em nome das três organizações, Felizmina Banz, diretora executiva da TV Surdo, prometeu mais trabalho e engajamento na redução do índice de prevalência de malária no país. Então, juntos, vamos trabalhar para reduzir a malária a nível do país. E vamos trabalhar nas diferentes comunidades, nesta área de comunicação inclusiva, visto que também as pessoas com ciência também precisam dessa informação. Então, junto com a Pircom, vamos trabalhar. Na ocasião, o representante do governo americano congratulou a assinatura do memorando entre o Pircom e TV Surdo e o Media Lab e a H2N, por ser um exemplo de colaboração e parceria entre organizações locais e reafirmou o compromisso de continuar a apoiar o governo moçambicano na prevenção, tratamento e nos esforços para a redução dos casos de malária. Gostaria de reiterar o nosso compromisso em continuar a apoiar e fortalecimento das instituições governamentais e da sociedade civil, nos seus esforços visando a melhoria de saúde e bem-estar dos cidadãos deste belo país. Já o diretor do Programa Nacional de Combate à Malária Moçambique, Baltazar Candrino, falou da importância da comunicação e acesso à informação na prevenção e combate à malária. E ao nós, hoje, havermos aqui esta assinatura deste memorando de entendimento, em que está junto TV Surdo, HD, H2N e Media Lab, sabemos que claramente estamos a corrigir, estamos a cobrir uma lacuna que nós tínhamos muito grande, que nós temos, que é a parte de comunicação para a mudança social e de comportamento. Para além de promover a colaboração para a viabilização de projetos conjuntos que estejam alinhados com os objetivos estratégicos das organizações, os memorandos vão contribuir para a melhoria da comunicação e disseminação de mensagens de prevenção e tratamento da malária e outras doenças. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, um milhão de pessoas morre devido à HIV e Sida no mundo, sendo a África do Sul um dos países que mais casos registram. De acordo com a mesma instituição, até 2015 Moçambique era o oitavo país com os maiores índices de prevalência. Estes dados preocupam as autoridades moçambicanas, organizações não governamentais e sociedade civil. É por isso que a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, FTC, promoveu um debate em Maputo para encontrar melhores formas de reduzir a taxa de prevalência deste mal. Estimativas do Ministério da Saúde revelam que mais de 300 pessoas são infetadas pelo HIV diariamente em Moçambique. Para reduzir a taxa de ser prevalência, organizações não governamentais, governo e sociedade civil juntaram-se para refletir sobre as estratégias efetivas de redução deste mal e combate ao estigma e discriminação. O evento teve lugar na cidade de Maputo e juntou perto de 100 pessoas. E temos as pessoas infetadas, mas também temos as pessoas afetadas, portanto, as famílias, etc, que têm que viver com essas pessoas, que têm que ter cuidadores dentro da comunidade. E, portanto, isso tem um impacto muito grande no desenvolvimento socioeconômico de Moçambique. Para os participantes, os serviços de combate ao HIV devem estar de acordo com os desafios da comunidade, considerando também a questão do sigilo. Porque muitas vezes nós falamos do problema do HIV num indivíduo inserido apenas na sociedade, no seu reduto familiar ou no reduto comunitário. Mas é importante dizer que, ao nível institucional também, podemos ver desafios, sejam desafios da forma como nos estruturamos como instituições para lidar com este problema, como também desafios que este indivíduo traz consigo para o enfrentamento do problema. Estamos a olhar para uma perspectiva de direitos, os direitos que assistem a esta pessoa, o direito à saúde, o direito ao bom nome, o direito ao sigilo. Se um pai não quer revelar o ser o estado da sua criança, nós não podemos obrigar. Este pai, esta criança, estão protegidas por lei. A inclusão da pessoa com deficiência está acotelada? De facto, a deficiência está vinculada dentro do plano estratégico número 4. Foi a primeira vez que, de forma explícita, se trabalhou para ter a deficiência lá. O que está a acontecer é o que o doutor Mbufana referia. Não havendo prescrição, espera-se que a entidade de tutela temática possa fazer alguma coisa em termos de desdobramento daquilo que é a direção estratégica contida no... De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 70 mil pessoas morem por ano devido ao HIV em Moçambique. Com estas matérias, vamos a um intervalo. Até já! Olá! O meu nome é Carla Xerinda. Sou trabalhadora da TV Surdo e, como já devem ter reparado, sou uma pessoa surda. Mas o fato não me impossibilita de exercer os meus direitos. Um deles é o de merecenciar para poder votar ou ser votada. Então, faça como eu e dirija-se a um posto de licenciamento mais próximo da sua casa e exerça o seu direito. Os agentes do STAI estão preparados para nos atender. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está! É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá! Bem-vindo de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. No primeiro bloco, destacamos a assinatura de um memorando pela TV Surdo e Pircom, com vista a reduzir casos de malária em Moçambique. Falamos também do debate que envolveu o governo, organizações não governamentais e sociedade civil, para refletir sobre como reduzir a taxa de prevalência do HIV. Pouco mais de 20 jornalistas foram treinados sobre como produzir matérias relacionadas com a conservação do ecossistema marinho. O evento foi realizado em Maputo e juntou mais de 600 convidados, entre nacionais e estrangeiros. Mais de 20 jornalistas de órgãos de comunicação social baseados em Maputo foram capacitados em matérias de conservação de ecossistemas marinhos. O treinamento aconteceu na capital do país e tem como objetivo equipar os escribas de ferramentas para produzirem matérias sobre este assunto. sair daqui com alguns conceitos consolidados no que diz respeito a esta área e, sobretudo, sair daqui também com alguma visão de como, enquanto jornalista, posso problematizar esta questão da economia azul e posso, a partir daí, criar histórias de interesse público que possam, em algum momento, também contribuir para alcançar para alcançar aquilo que são os objetivos perseguidos por vários tratos sociais, incluindo o próprio Estado, na estação da conservação de recursos marinhos. Espero sair daqui com ferramentas e com metodologias de como informar com melhor qualidade para poder garantir que o nosso povo esteja, aliás, que o nosso povo encontre informações com muita qualidade e de forma acessível para poder melhor conservar o nosso ecossistema marinho. A poluição do mar foi um dos temas abordados nesta formação. Os navios que transportam a nossa mercadoria, para esse caso concreto, pegamos aqueles navios portacontentores. Os dados que existem também mostram que um navio portacontentor polui o igual que polua em 50 milhões de viaturas. E nós temos no mundo 91 mil navios registrados. Não estamos a falar de embarcações que praticam a pesca. Estamos a falar apenas daqueles portacontentores. Se formos adicionar com as embarcações que praticam a pesca no mundo, então os níveis de poluição também aumentam. E aumenta por conta da libertação do dióxido de enxofre. E o mundo está a tentar criar medidas para reduzir essa emissão, a concentração do enxofre nos combustíveis. Jorge Mafuca, diretor do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira, explicou a importância da preservação do mar para a economia nacional. A pesca ligada é um dos problemas, de facto, ligados à questão do desenvolvimento da economia azul. Então, isto de forma muito cala, terra-terra. Porque, às vezes, quando a gente fala de economia azul, pensa em coisas bem mais para o ar. Mas a economia azul é a mesma coisa, terra-terra. Quando a gente diz, quando é que nós vamos estancar o corpo de mangás? Estamos, de facto, a contribuir para a economia azul. Quando nós agora estávamos a dizer, devíamos promover campanha de sensibilização para reduzir a questão do início. Estamos a contribuir para a economia azul. Todo este acaboço, nós estamos todos aqui a dizer, visa, na essência, a contribuir para a economia azul. A capacitação de jornalistas enquadra-se na Conferência Internacional Crescendo Azul, organizada pelo governo moçambicano, onde estiveram mais de 600 convidados. No desporto, Abel Xavier continua firme no comando técnico da Seleção Nacional do Futebol, os Mambas. O técnico Luz Moçambicano renovou o contrato de trabalho com a Federação Moçambicana de Futebol até finais de junho, estando-se a analisar a possibilidade de se alargar o prazo. A Federação Moçambicana de Futebol renovou o contrato de trabalho com o selecionador nacional, Abel Xavier, até ao fim do mês de junho do ano em curso. A evolução das seleções nacionais pesou para a tomada desta decisão. Olhando para aquilo que é o projeto da Federação, desde que nós cá estamos, não quisemos privilegiar apenas o fator resultado. Há questões a ter em conta que têm a ver com a capacidade competitiva da própria seleção nacional. Há melhorias ao nível de todas as seleções nacionais, desde 17, 20, 23 até a seleção A. E isso tudo pesa para a nossa tomada de decisão. Começamos a negociar com a equipa técnica a possibilidade de renovação do contrato para os próximos tempos. Alberto Simango Júnior enaltece a importância da Abel Xavier, mesmo não tendo sido cumprido o objetivo principal, que passava por apurar os mambas ao cano deste ano. Informar à nação moçambicana que, por opção nossa, a Federação Moçambicana de Futebol, não deixou cair o contrato que sempre nos ligou com o Abel Xavier como selecionador nacional depois do jogo da Guiné. fizemos uma avaliação fria, escutamos várias sensibilidades e também na nossa autoavaliação sentimos que a equipa nacional tem estado a ser muito competitiva. Por seu turno, Abel Xavier diz que a renovação vai permitir a implementação do plano traçado pela Federação Moçambicana de Futebol para a melhoria da qualidade do futebol no país. Existe um planeamento que foi feito em 2016 e que foi apresentado também à direção da Federação Moçambicana de Futebol quais eram os passos e as etapas que nós íamos fazer ao longo dos primeiros dois anos foram consolidados de forma progressiva fraturamos com o passado a ONU obviamente foi analisado e foi observado do porquê que o Moçambique perdia mais vezes do que ganha agora. O selecionador nacional aproveitou a ocasião para agradecer o apoio prestado durante a campanha de qualificação ao CAN 2019 a realizar-se no Egipto. Dentro do percurso da campanha que nós fizemos do grupo CAN quero agradecer todas as pessoas que estiveram envolvidas das outras indústrias que foi extremamente importante. Estamos a falar da música artistas, empresários, patrocinadores que se envolveram na campanha. Abel Xavier é selecionador nacional de Moçambique desde janeiro de 2016. Vamos fazer mais uma breve pausa. Voltamos no piscar de olhos. Olá, meu nome é Abdurreman Ibrahim. Sou trabalhador da TV surdo. E como já devem ter reparado, sou uma pessoa com deficiência, físico, motora. Mas o fato não impossibilita de exercer os meus direitos. Um deles é de me recensear para poder votar ou ser votado. Então, faça como eu. Dirija-se ao posto de recenseamento mais próximo da sua residência e exerça o seu direito. Os agentes do STAI estão preparados para nos atender. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV surdo. Clique no ícone com o emblema da TV surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV surdo. Mídia inclusiva. Bem-vindo à terceira e última parte do programa da TV surdo. No segundo bloco, falamos da capacitação de jornalistas sobre como reportar casos ligados à proteção dos recursos hídricos. Falamos também da renovação do contrato do trabalho de Abel Xavier, selecionador nacional moçambicano. A venda nos passeios na cidade de Maputo constitui um transtorno para a circulação de pessoas com deficiência visual e físico-motora. Na rubrica Mais Vida desta semana, acompanhe o trabalho que o Conselho Municipal da cidade de Maputo está a desenvolver para desencorajar esta prática. A existência nos passeios de vendedores informais em algumas artérias da cidade de Maputo não só periga à transitabilidade tranquila de pessoas com deficiência físico-motora assim como visual. O Conselho Municipal da cidade de Maputo iniciou a campanha de sensibilização que os vendedores informais que se retirem de forma voluntária dos locais, ou seja, dos passeios, que haja uma transitabilidade dos peões tranquila. Vamos acompanhar. Nós somos a equipe do Conselho Municipal, somos agentes de sensibilização e consciencialização sobre a venda informais nos passeios. Só passamos aqui para podermos conversar sobre a venda informais e dizer que a venda nos passeios é proibida. as posturas municipais proíbem a venda nos passeios. O nosso papel é passarmos, sensibilizarmos para que de uma forma voluntária possa sair do passeio e procurar um sítio com condições melhores para poder praticar essa venda. Temos pessoas com deficiência que são obrigadas a passar pelo passeio. Nós somos só com deficiência. Muita gente tem que passar pela estrada. E também dá para falar questões de segurança, da sua própria segurança. Quando passar um carro aqui e lhe acidentar, o Conselho Municipal tem responsabilidades porque deixou lhe vender no passeio. Vamos lhe dar um exemplo não bom só para lhe alucidar. Tivemos aluamento da lixeira de Rulain. A sua estabilidade da lixeira sofreram. As casas foram embora, houve perca de vidas. E o Conselho Municipal foi chamado a responsabilidade. Mas as pessoas estavam a viver num lugar inapropriado. nesse momento não estou a negar de sair. Mas sim, não temos para onde ir porque esse negócio que a gente está a fazer é um negócio que a gente consegue a gente comer aqui, exemplo a mim. Eu estou separado com o meu marido. Eu alugo casa. Casa pago 1.500 água, energia. Tenho criança que estuda. Apesar que meu filho me ajuda, mas eu também tenho que estender uma mão, ajudar meu filho. Então, eles chegaram aqui e nos deram papéis. Dizeram que vocês têm que pensar e analisar para vocês saírem. Com certeza nós não estamos negados a sair, mas eles podiam o quê? Podiam sentar e fazer reunião e procurar esse sítio para poderem nos tirar e nos mostrar que é para o sítio que vocês podem vender é aqui. Olhamos uma coisa positiva, mas do outro lado não é positivo. Porque, primeira coisa, o presidente devia pensar é se toda a população que está na rua não está querendo vender. Estamos a lutar contra a fome. Então, a primeira coisa é o que poder fazer é arranjar-se lugar para esse povo aqui. Então, retirar o povo e dizer que o lugar que vocês já prepararam é este aqui, que vocês possam fazer atividade. Hoje, não temos sítio para irmos vender. se fosse outra pessoa poder gastar o espaço para nós irmos vender lá. Aceitamos tudo para nós sairmos daqui. Aceitamos. Porque é o governo, tem que depender. O vereador do desenvolvimento econômico do Conselho Municipal de Maputo, João Munguambe, explica os objetivos desta medida. queremos chamar a atenção dos munícipes no geral, mas também em particular dos vendedores informais, no sentido de que nós não estamos contra a prática, o exercício da atividade comercial de venda. O que nós queremos é, estando numa cidade, eles precisam de exercer a sua atividade em lugares apropriados, em situações, em condições de segurança, e com condições mínimas, saneamento do meio, etc, higiene. Munguambe garante que existem mais de 4 mil bancas e barracas disponíveis nos mercados da cidade de Maputo. Há sim, há sim bancas disponíveis. No mercado não tem espaço, as bancas estão ocupadas. Eles dizem que há bancas, não há bancas no mercado. Chegar lá as bancas têm dúvida. Esse não é o problema para nós, não é questão de disponibilidade de bancas. A questão é, de facto, sensibilizarmos as pessoas perceberem que têm que voltar aos mercados. Mas também temos que sensibilizar não só os vendedores. Enquanto houver compradores e compradores que não colaboram neste processo, sempre haverá uma resistência das pessoas a saírem. De acordo com o vereador, a retirada nos passeios deve ser de forma voluntária, mas caso haja resistência, o último recurso será a aplicação da lei. Neste momento é sensibilização. Sensibilização das pessoas e dizer que está a exercer a sua atividade de forma incorreta. Por favor, exerça de forma correta e pode exercer neste lugar. Agora, indisciplina, naturalmente, que é em nenhuma parte do mundo, a indisciplina deve ser premiada. então, em algum momento, sim, e vamos anunciar quando chegar a altura destas medidas coercivas. Vamos, vamos, vamos. Foi assim que nós hoje fizemos o Mais Vida, acompanhamos, sobretudo, a campanha que o Conselho Municipal iniciou, de sensibilização dos vendedores informais. Para hoje é tudo, nós voltamos daqui a sete dias. Até lá! O nosso programa de hoje está perto de chegar ao fim. Como tem sido o costume, vamos à aula de Língua de Sinais. Olá! Bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Estamos em ano de eleições gerais. Continuamos a ensinar o vocabulário essencial relacionado com eleições. Bilhete de identidade, passaporte, certidão de narrativa completa. Pode dizer sozinho bilhete de identidade, passaporte, certidão de narrativa completa. Bilhete de identidade, passaporte, certidão de narrativa completa. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até ao próximo programa. Por hoje, ficamos por aqui. Vamos gastar daqui a sete dias. Não se esqueça de acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e YouTube. .